Ontem à noite, Curitiba foi um dos municípios premiados na entrega do Prêmio Bande Cidades Excelentes. Curitiba ficou em primeiro lugar no ponto Governança, Eficiência Fiscal e Transparência. E analisa aqui com a gente este resultado no estúdio o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Boa noite, como foi essa premiação, alguma surpresa desta vez para Curitiba? Obrigado, Vili, obrigado pela oportunidade ao Bande Cidades. Mais uma vez a premiação, que ela faz uma boa competição entre os municípios do Paraná, e depois tem a etapa nacional, que é o Prêmio Bande Cidades Excelentes. Então, parabenizar o Grupo Bandeirantes de Comunicação, o Instituto Aquila, que levantam essa premiação em cima dos números que são apresentados nos órgãos de controle dos municípios. Então, são números de fato. E no ano passado, nós ganhamos, ano retrasado também em alguns critérios, e nesse ano de Governança e Transparência. Nós temos um programa, por exemplo, chamado Fala Curitiba, que são as nossas audiências públicas, que semana que vem, inclusive, são as últimas, uma por regional, onde a população vota o que é melhor para o seu bairro, e as dez mais votadas entram automaticamente no orçamento do ano seguinte. Então, esse foi um dos critérios que levou Curitiba a ganhar esse prêmio nesse quesito mais uma vez. E eu falei ontem no prêmio, Vili, que essa boa competição, a gente consegue aprender muito de duas formas. Uma, com as boas ideias dos outros municípios, e tem município pequeno com muita boa ideia que Curitiba aprende, e tem os municípios pequenos e médios que aprendem com as nossas gestões. E outra coisa, os resultados dos anos anteriores a gente pega para aperfeiçoar o nosso investimento no ano seguinte. Então, esse critério do prêmio com o Instituto Áquila está nos fazendo também aperfeiçoar cada vez mais o nosso orçamento e as nossas prioridades. Dos pontos vários da cidade, as mudanças, nós temos aí a entrega da linha verde. Depois já de um tempo passado, um tempo breve, qual é a avaliação do resultado? Excelente. Um nó histórico da cidade, esse trecho final da linha verde. Eu passei lá hoje pela manhã, porque junto com o prefeito Rafael Greca, reinauguramos a unidade de saúde do Atuba, foram 10 nos últimos dois anos totalmente revitalizadas, e mais de 50 nos últimos sete anos da nossa administração. E a linha verde, ela funcionou muito bem, a liberação das pistas, os adultos, a trincheira, a circulação, os retornos. Então, todas as pessoas que passam lá diariamente, tem dito a diminuição do tempo de 15, 20 minutos no seu trajeto. Isso é a qualidade de vida, é isso que a gente procura. É ele poder sair um pouco mais tarde da sua casa, chegar um pouco mais cedo, ter tempo para a sua família, para o esporte. Então, ela está fluindo bem, o resultado tem sido muito satisfatório e feliz, porque esse era um nó que nós queríamos desatar e entregamos para a população da cidade. Outra demanda solicitada sempre são as creches, mais creches. Como é que está esse trabalho? Lembrando que nós subimos na nossa administração mais de 10 mil vagas de creche, e a gente sabe que é uma demanda, inclusive temos investido em novas creches construídas pelo município, ou contratadas, que são os nossos seis, o Centro de Educação Infantil. E na semana passada, o governador lançou um grande programa, o governador Ratinho Júnior, 300 creches para o estado todo, nesse apoio aos municípios, são seis para Curitiba, e com uma coisa interessante. É uma creche que cabe até 180 crianças, mas com a possibilidade do município, se quiser, fazer ampliação estrutural para que caiba mais atendimentos, mais crianças. E Curitiba vai fazer com essas seis a ampliação já para a gente aumentar o número de vagas. É uma ação importante, é o cuidado com a primeira infância e que nós estamos trabalhando com muita responsabilidade. Há hoje um fenômeno acontecendo, ainda não quantificado, mas ele é real. Você vê nas conversas, no que dizem os motoristas dos aplicativos, que é muita gente chegando e se maravilhando com a cidade, a pessoa vem de um lugar muito precário e querendo mudar para cá. Isso já aparece nas pesquisas, vai exigir alguma coisa a mais da prefeitura daqui para cá, porque o Brasil enfrenta vários problemas, as cidades estão em situações terríveis. E Curitiba passou a ser um chamariz como já foi nos anos 70, muito forte. Sim, nós estamos percebendo isso no dia a dia da cidade. Ainda não há esse levantamento, o último IBGE mostrou uma estabilidade no crescimento da cidade, um crescimento na região metropolitana, em Fazenda Rio Grande, por exemplo. Mas nós estamos sentindo que tem muitas famílias vindo do Nordeste e do Norte brasileiro e se estabelecendo aqui. Muitos trabalhadores que estão no dia a dia da cidade, a gente vai conversar, a gente percebe essa imigração para Curitiba. Então, ainda não está perceptível nos números, mas a gente sente. Sente também na procura nas vagas das escolas e também no atendimento das unidades de saúde e da UPA. Então, é perceptível isso. E isso é fruto, sim, do bom nome que a cidade tem, da qualidade de vida que nós temos. Foi divulgado em março que Curitiba foi eleita a cidade menos desigual do país, ou seja, a mais igual do país, o estado que tem um ótimo nome. Então, isso está atraindo e nós estamos percebendo que está vindo um número de famílias morar para cá considerável. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo prêmio para todos nós, para a cidade de Curitiba. Obrigado, agradeço, parabéns pelo prêmio. Foi muito bom, várias cidades premiadas. Parabéns a todos, boa noite. Obrigado. Obrigado.